Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal aí, se inscreva se tiver afim, tá ligado? É nóis. Galera, é o seguinte, o canal tá com um quadro agora que eu vou trazer pelo menos todo dia ou o máximo de dias possíveis aí, que seria o Black News. Eu vou ver se eu junto algumas notícias do dia ou da semana, sei lá, e passo ela no dia, no final do dia, no final da noite, quando eu chegar do trabalho, e comenta um pouquinho sobre elas, mas vai ser sempre um vídeo bem rápido, tipo 2 minutinhos, 3, 4, 5 minutos, dependendo do tanto de notícias. Então, a partir do dia que você for pegando notícias na internet e queira mandar pra mim pra chegar à noite e comentar um pouquinho sobre elas, manda pra mim no Instagram ou no Twitter, vai estar na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então seja bem-vindo a mais um Caçador de Preços Baixos e vamos mostrar algumas coisinhas que eu separei aí, pelo menos pra fazer um vídeo aí pra mostrar algumas coisinhas pra vocês aí, beleza? Então vamos lá, esse daqui é o meu Twitter, deixa eu ir no perfil aqui, pra vocês verem que tava aberto aqui, então eu vou mostrar de uma vez, Romário Underline O Black, beleza? Então segue aí pra gente trocar uma ideia maneira lá, manda as notícias pra mim também lá, ou no Instagram, beleza? Então vamos lá, primeiramente que eu vou mostrar pra vocês que é o HD da Seagate, que é o que eu uso, que eu já recomendei pra vocês várias vezes aqui, de 2 Tera, então o que eu uso, na verdade, é de 1 Tera, porque quando eu comprei, na verdade, tava mais caro, e hoje em dia, com pouco mais de 50 reais, você acaba comprando 1 Tera a mais, então você compra aqui o de 2 Tera por 305 reais no Mercado Livre, que é o mesmo vendedor que eu comprei o meu, então super recomendo pra vocês aí. O segundo aqui é o jogo Assassin's Creed Unity, que é um jogo também que eu comprei, esse código aqui que tá 8,49, código de 25 dígitos, da mesma loja que eu comprei, da mesma loja que eu usei, que está na minha conta, então super recomendo pra vocês aí também. Aqui, galera, é o seguinte, é um Xbox Game Pass, é um passe, na verdade, é um mês de Xbox Game Pass por 9,35. Esse código aqui é um código teste da Microsoft, ele funciona exatamente como um mês de Game Pass, só que, tem um porém, esse código, como ele é um código teste, ele só funciona um mês em contas que não tenha havido Game Pass antes, ou seja, se você nunca usou o Game Pass, ele vai funcionar um mês. Se você já usou, você não pode resgatar ele na sua conta, você tem que criar uma nova conta e resgatar nessa nova conta e compartilhar da nova conta, e você cria uma nova conta e coloca o Game Pass nessa nova conta e compartilha pra sua conta que você está usando atualmente, beleza? Então fique isso bem claro, não funciona em contas que já tenham havido os Game Pass antes, você tem que criar uma nova conta para resgatar e compartilhar pra conta que você usa, beleza? E aí, se você nunca usou, pode usar sem problemas na sua conta, hein? Xbox Game Pass de um mês aí, tem amigos meus aí, eu até recomendei isso num outro vídeo, estava R$12,00 e teve amigos meus que compraram e usaram de boa, beleza? Então, o que o próximo é, é uma promoção daquela maluca lá, né, que tem de vez em quando, é um gift card de R$30,00, é um saldo pra você comprar jogos na live, filmes, qualquer coisa que você queira comprar na live. Esse é um saldo de R$30,00, vendido no Mercado Livre por R$26,50, beleza? Vai lá, manda mensagem pro cara lá e fala, o Black Game que recomendou, tamo junto. Aqui o próximo da lista que eu separei pra vocês, é o Sunset Overdrive aí, por R$9,06, mídia física, pra quem curte colecionar aí, até porque o jogo já tá no Game Pass, então é até mais lucro você jogar pelo Game Pass, mas pelo valor do jogo, quem curte colecionar mídia física, é uma boa opção pra vocês aí. Aqui o próximo é o Dark Souls 3, se eu não me engano ele está na live exatamente por esse valor aí, em promoção, mas pra quem não curte comprar em live, quem não curte comprar digital, gosta de comprar em mídia física, aqui está uma opção pra vocês aqui, Dark Souls 3 e 73 pilas. E aqui o jogo Forza Motorsport 7, se eu não me engano acho que foi o valor mais baixo que eu vi aí, se mantendo né, que é o valor de R$89,00, geralmente tá um pouco mais do que esse valor aqui. Então R$89,00 que está no Saraiva, vamos ver aqui mais se tem algum lugar, acho que somente no Saraiva, resta tudo mais caro velho, somente no Saraiva R$89,90, ou seja, R$90,00 com Forza Motorsport 7. E aqui o jogo Dead Rising 4, eu já vi promoções melhores de R$19,90 até R$14,00, mas depois daquelas promoções malucas que haviam sido desse valor, ele acabou subindo e não voltando mais. Então aqui o mínimo que eu consegui achar hoje foi R$29,98 no jogo Dead Rising 4. E aqui o último da lista é o Tom Cranston, The T-Division aí, por R$69,99, é um joguinho que eu quero pegar futuramente aí, até porque também agora já anunciaram, a Ubisoft anunciou, que na E3 ela vai apresentar o novo The Witcher, o novo The Witcher, o novo The Division 2. Então porra, é muito foda, eu não joguei nenhum, tá ligado? Mas para todo mundo que jogou, falou que o jogo é muito foda, muito sensacional aí, principalmente para jogar em Copa com os amigos, é muito divertido velho. Então seja uma boa opção para vocês aí também, até para já criar o hype, jogar o jogo aí e esperar o The Division 2 também, provavelmente também esperar não, que vai demorar para sair, né, deve sair no final do ano, se sair nesse ano ainda, né, ou provavelmente aí o ano de 2019, pode crer? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e comenta qualquer coisa aí se vocês gostaram dessas paradas aqui, se você tem também alguma coisa que esteja barata aí, sei lá, seja até Xbox mesmo, uma net, qualquer coisa aí, e queira deixar aqui para que ajude outras pessoas também, deixa na descrição aqui, na descrição na verdade, na descrição quem coloca é eu, mas deixa nos comentários, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!